Chama no sucesso, chama no swing Ah, ela que liga pra sair comigo É mais gostoso porque é escondido O nosso lance é uma aventura de prazer Ah, que adrenalina quer nós dois juntinhos Não tem mais tédio no nosso caminho Quero rodar o mundo todo com você É, do seu lado a vida não enjoa Eu me sinto até outra pessoa E essa paixão já não consigo esconder É, lá não é pra qualquer um É minhas vezes, é tenteio feita pra mim Pra quem gosta de viver Ela não é pra qualquer um É minhas vezes, é tenteio feita pra mim Pra quem faz acontecer Ela é demais A gente adora tomar banho junto E troca ideia de qualquer assunto Sempre tem algo em você pra conhecer É, do seu lado a vida não enjoa Eu me sinto até outra pessoa E essa paixão já não consigo esconder Ela não é pra qualquer um É minhas vezes, é tenteio feita pra mim Pra quem gosta de viver Ela não é pra qualquer um É minhas vezes, é tenteio feita pra mim A quem faz acontecer Ela é demais Ela é demais Ela é demais É Zé e Zé É Zé e Zé Que dupla, hein? Chama! Vai! É pras cabeças, papai Solta o cheque Que é mais uma que explodiu 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 Que é mais uma que explodiu